Por favor, eu peço a você, se inscreve no canal Brick Games pra realizar o meu maior sonho de ser o maior canal divertido da América Latina. E parece que o bebê aranha vai ser muito mal criado com os seus pais. Então, vai ser a ideia da mulher aranha dar uma lição nele. E a gente vai ajudar ela a jogar um carro em cima desse pestinha. Fica no vídeo até o final pra rir pra caramba e se divertir. Bora lá! Eu não aguento mais, a gente tem que largar aquela... Eu não aguento mais você fazer essas desculpas. Eu que não aguento mais você, você é insuportável, tá? Eu não quero mais nada com você, tá me entendendo? Eu não tô entendendo nada, Gwen, eu quero saber o que é aquelas ligações no seu celular, eu tô... Não te interessa, não te interessa, tá? Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Quer saber, Gwen? Quer saber, quer saber? Eu quero terminar com você. Eu que quero terminar com você, tá? Tá tudo acabado, eu que tô terminando, tá? Não vai espalhar para as pessoas que você que terminou, eu que tô terminando com você. Você tá me entendendo? Eu tô entendendo, quer saber? Com quem que vai ficar aquela criança peste comigo que não vai ficar? Ai, o que que você tá me falando? É, aquela criança peste, aquele nojentinho que só tira a vermelha na escola comigo que não vai ficar, quer saber? É o teu filho também, tá? É meu filho? É meu filho? Você tá dando risada, né? Você tá dando risada, né? Você tá dando risada, né? Sai daqui! Sai daqui! Não, não, não! Vai embora! Eu vou teimar as suas roupas! Não! Ai, homem tão presto! Ah, mulher aranha? Oi, Gwen! O que que aconteceu? Ai, então, eu acabei... Você tava ouvindo tudo? Eu acabei de terminar com a mulher. Desculpa, eu sou meio fofoqueiro. Eu ouvi o que vocês estavam falando. Mas peraí, vocês vão deixar a criança sozinha? Ai, eu não sei o que fazer, eu tô muito nervosa. Eu não sei o que pensar. Eu preciso de um tempo pra pensar o que eu vou fazer com aquele bebê. Ai, tá bom. Beleza. Então eu vou ralar, vou te deixar pensando aí. Valeu, Gwen! Tchau, tchau! Que tristeza! Ou melhor, que testreza! Não, olha o que tem aqui. Eu acabei de encontrar dois carros incríveis. Bebê, 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 aranha? Filha da mãe! Nojenta! Credo, que roupa feia! Você vê que eu olho de menina! Tá falando mal da minha roupa! Olha só, que roupa feia! Você tá no tempo do futuro porque você é muito feia! Peraí, 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 peraí! Pausa, pausa, pausa! Galera, em pleno 2022, ano da eleição, ano da Copa do Mundo, ano das diversidades, da igualdade de gênero... E ele humilhando uma pessoa por causa da sua roupa. Eu acho que a gente vai ter que dar um jeito nessa praga desse bebê. O que você tá fazendo no meu carro? Não! Você tá cagando no meu carro! Sai daí! Opa! Sai do meu carro! Se você é educação! Para você parar com isso! Ele fica cagando de emprego nas coisas dos outros bebê. Ponta, ponta, ponta! Ele falou mal da minha roupa, mulher aranha! Eu sei, ele é assim, ele é assim. Não acredito em nada que ele tá falando. Ah, ele tá cuspindo em mim! Ah, sai daqui, sua praga! Mulher aranha, vamos atrás dele, vamos atrás dele, mulher aranha! Vem, 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 vem! Entra! Nossa, por favor, eu vou te perseguir, homem aranha bebê! Vamos aqui! Vamos pegar ele, galera, deixa o seu joinha! Uou, vou te pegar, vai... Opa! Volta aqui! Ai, caramba! Eu vou te dar uma linda, garoto! Ai, eu não sei o que fazer da minha vida, esse bebê é uma peste! Ai, eu preciso tacar um carro em cima desse bebê! Ele é um pestinha! Peraí, 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 o que você disse, mulher aranha? É que eu tô nervosa, esse bebê não, ele me deixa irritada! Não, 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 por favor, repete o que você falou que a gente poderia fazer! Tacar um carro em cima dele! Só isso pararia! Caraca, eu gostei muito dessa ideia! Sabe o que eu agora ouvindo duas vezes parece que não é uma má ideia mesmo? Aquele garoto é uma peste! Eu acho que seria uma boa trollagem pra gente mostrar pra ele quem é que manda no pedaço! É verdade, é verdade! Eu sou ótimo em trollagens e eu posso só te ajudar nessa, mulher aranha! Ai, eu adoraria! Eu me sinto tão sozinha, você vai me ajudar muito se você me ajudar! Olha isso, pintaram o chão! Tá, olha, eu vou lá então e eu vou jogar esse carro em cima do bebê aranha! Você pode me ajudar? Posso sim! Entra aí! Tá, a gente vai ter que espionar ele porque provavelmente ele deve ter ido pro esconderijo secreto do duende verde! Porque agora o bebê aranha é amigo do duende verde! Por isso que ele tá tão mal criado! Vamos fazer esse garoto ter bons modos! Ai, mulher aranha, parece que a gente tá chegando! Aqui, vamos parar! Olha o carro dele, o carro dele tá ali! Pronto, minha chimbica velha! Fica aí, carrinho, que agora eu vou saltar o fel velho! Tá roubando! Caramba! O quê? Peraí, vamos ver! Ele tá com um plano secreto! Recicláveis? Ah, carrinho de bebê? Ah, é tudo isso que vai vender pra eu poder ganhar dinheiro! Gente, a gente acabou de descobrir o plano secreto do bebê aranha! Ele tá roubando material reciclável pra criar armas pro duende verde! Ali, olha! Aqui! Olha só essa arminha que eu achei aqui, rapaz! Quer ver? Vamos ver se ela... Olha só! Meu telefone! Tanto de material reciclável! Alô? Alô? Não, não, eu não quero o novo plano da Claro! Ah, droga! Tá, vamos ver o que ele vai fazer! Agora eu vou entrar dentro aqui pra falar com o Dudu! Ah! Ele entrou dentro do... Oxi! Ele entrou dentro do esconderijo! Mulher aranha! Ah, eu vivo falando pra aquele garoto não entrar aqui nesse lugar do duende verde! Ah, pra você ver como é que as influências influenciam! Tá, vamos fazer o seguinte! Primeiro, a gente tem que explodir todos esses caminhões, porque isso aqui é material roubado! E depois a gente pega o carro dele, coloca em cima da porta como uma armadilha! E assim que ele sair, o carro vai cair em cima dele! Ha, ha, ha! Nossa, isso é incrível! Legal! Tá, então vamos aqui tacar algumas bombas nesses lugares aqui, calma! Já sei, eu tenho um coquetel molotov aqui! Eu vou tacar aqui, ó! Fogo! Uou! Aqui! Boa, boa, boa! Aqui! Vai ficar tudo pegando fogo! Ele só não pode escutar o barulho da explosão! Calma! Aqui! Aqui! Será que vai demorar muito pra explodir essa droga? Estamos tacando fogo em todo o material bélico! Sai daqui! Cuidado que vai estourar, hein! Uh! Nossa! Parece que tá funcionando, mulher aranha! Caramba! Uou! Ah! Nossa! Se esconde, se esconde, se esconde! Ele não pode perceber! Calma, 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 calma! Aqui! Tá, tá, tá! Parece que ele ouviu, mas ele não vai ouvir! Vamos pegar o carro dele e agora vamos colocar ali como forma de armadilha pra ele cair em cima! Aqui! Legal! Mulher aranha, vem me ajudar! Vou botar aqui! Vem, vem te ajudar! Bota aí! Vamos levantar esse carro porque é muito pesado! Botamos! Pronto, pronto, pronto! Aqui! Toma! Ah! Ah! Se ferrou, bebê aranha! Tu e eu, bebê? Aham! Ah! Ah! Olha só! Isso é pra você aprender a hipereducação e não maltratar as pessoas e ter respeito ao próximo! Eu quero papai! Eu quero papai! Agora você vai ter que obedecer a sua mãe! Pede desculpa, bebê aranha! Mamãe, tô esperando! Me desculpa pelo que eu fiz! Eu sou um garoto muito mimado e mal! Tá bom, mamãe, te perdoe! Mamãe vai cuidar muito bem de vocês! Mais uma família salva graças ao canal Brick Games! Se inscreve e tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.